Antes de nós começar esse vídeo, eu quero que você comenta abaixo desse vídeo aí se funcionar para você essas duas dicas que eu vou passar aqui ou não, beleza? Se não funcionar, eu quero que você comenta também para que eu possa estar fazendo outro vídeo e está tentando selecionar o probleminha. O aplicativo aí não está abrindo, parou de funcionar, infelizmente deu esse bug aí. A minha primeira dica é você vindo aqui na loja de aplicativo do seu celular, que é o Play Store, está procurando pelo aplicativo Magalu, certo? Você vai verificar para ver se não tem nenhuma atualização para ele. Magalu, compras online. Nos casos, o meu está em abrir. Se tivesse alguma atualização, estaria aqui em atualizar. Nos casos aí, se tiver atualizado para você, você atualiza o aplicativo. Pode ser que somente isso aí já selecione o problema, beleza? Você tenta entrar no aplicativo aí. Pode ser que você nem precisa fazer essa segunda dica. E a segunda dica, você vindo aqui nas configurações do seu smartphone, está vindo aqui em aplicativo, aplicativos e está procurando aqui pelo aplicativo Magalu. Vou estar vindo aqui na barrinha de pesquisa aqui, Magalu, aprende digito Magalu, já vai vir o aplicativo que eu quero selecionar o probleminha, que é o que o Magalu compras online. E aqui, beleza. O que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui em armazenamento e vai vir aqui, limpar cache, volto lá e vem aqui, forçar parada, forçar interrupção. Vou voltar lá e você tenta aí abrir o aplicativo. Pode ser que já vai dar certo para você, beleza? E também aí, se no caso não deu, você desliga o aparelho, liga novamente. Agora, caso não deu nenhuma dessas dicas, você infelizmente vai ter que desinstalar o aplicativo, beleza? E instalar novamente. Essa aí é a última dica, caso não dê certo mesmo, beleza?